E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar sobre mais uma ação do B2W Marketplace a favor dos sellers, principalmente nesse momento. Você deve ter visto que o B2W anunciou a antecipação de repasse. A antecipação de repasse que ia ser feita do dia 15 para o dia 8. Mas calma aí que eu vou explicar pra você, porque ela não é total. E se você não recebeu também, você vai entender o porquê você não recebeu. Porque tem algumas regrinhas e nós vamos falar o real motivo de tudo isso. Fica comigo aí. Primeiro de tudo, comenta aqui embaixo se você recebeu, se você não recebeu. E até mesmo o que você achou sobre tudo isso, que é importante pro pessoal ir balizando as ações. A ação do B2W Marketplace tem o intuito de trazer dinheiro ao seller semanalmente. Com isso, eles criaram a antecipação de repasse sem custo algum pro seller. Porém, essa antecipação não é de 100% do valor a receber do dia 15. Ela é de 50% do valor. Com isso, você receberia 50% no dia 8, 50% no dia 15. Ok? Mas tem alguns pontinhos aí. Se você tem parcelas de crédito seller, parcelas de B2W Ads, que seriam descontados do dia 15, elas são antecipadas pra serem descontadas do dia 8. Trazendo pra uma forma prática, né? Se você tem ações judiciais, parcelas de crédito seller, parcelas do B2W Ads, ele vai descontar no primeiro dia. O que que acontece? Tá? Se você tem R$1.000 pra receber dia 15, de repasse mesmo, você receberia R$500 dia 8, R$500 dia 15. Certo? Beleza. Se você tem R$100 de crédito seller pra pagar R$150 de B2W, ele vai descontar esses R$250 desta parcela aqui do dia 8. Beleza? Então, essa é a primeira regra pra ficar clara pra todo mundo. As demais regras eu até anotei aqui porque a gente tem vários pontos que são importantes pra que você esteja habilitado a receber o repasse, tá? Primeiro ponto. Você não pode ter vendido mais do que R$50 mil. A ideia do B2W é auxiliar sellers menores a terem um fôlego de caixa maior, tá bom? Próximo ponto. Não pode ter débitos com o B2W Marketplace. Você não pode estar lá negativo, com o seu saldo negativo, os seus débitos não podem superar a primeira parcela e a gente vai falar disso também pra você entender. Você tem que ter um Seller Index superior a 1. Então, é muito importante a gente continuar cuidando do nosso prazo de envio, continuar cuidando sobre o Seller Index porque vai fazer total diferença pras escolhas e as ações que a B2W tem feito, tá? Você tem que estar vendendo há pelo menos 3 meses dentro do B2W Marketplace. Você tem que ter tido pelo menos vendas nos últimos 90 dias. Até porque são dificilmente você vai ter saldo pra receber, né? E não pode ter pedidos em atraso efetivamente que superem aí um percentual. Por que que o B2W tá fazendo isso? Mais uma vez, pra antecipar dinheiro semanalmente pra você. Isso vai acontecer sempre? Não. Não sabe nem se o próximo repasse vai ser antecipado. Então, se você tá precisando efetivamente de crédito, na parte de crédito que você vai conseguir isso e um crédito com garantia, tá? Isso aqui é uma medida pra auxiliar e entregar um pouco de dinheiro pro Seller a cada semana pra operação dele parar. Não parar, perdão. Se você tiver mais débitos do que a receber na antecipação, então digamos que você receberia R$500 no dia 15 e você tem R$750 pra ser descontado da parcela, de tudo que você tem aí. O que eles vão fazer é não antecipar. Você vai continuar com o repasse pro dia 15. Certo? Esse é o primeiro ponto aí que é muito importante pra todo mundo entender. Eles não vão te trazer um saldo negativo. Eles simplesmente não vão antecipar. Não contem com isso pros próximos repasses, porque isso tá sendo analisado semana a semana, quinzena a quinzena. Mas sim, dependendo do cenário, eles poderiam trazer algo diferente pro próximo repasse, colocando um repasse no meio ali, antes do dia primeiro? Pode ser que sim, lembrando que não devemos contar com isso efetivamente. O que é garantia é o que você já tem de repasse pro dia mesmo, e o que é garantia é o crédito, que inclusive a gente vai soltar um vídeo ou amanhã ou na segunda-feira sobre o crédito flex, que é um modelo que foi lançado pela B2W, que é super flexível e com uma parcela dinâmica baseada em percentual do repasse. É muito interessante e pode ajudar o seu negócio nesse momento, tá bom? Então, vão pra cima, utilize com sabedoria se você recebeu essa antecipação de repasse. Se você não recebeu, cuide do seu financeiro, sente em cima do seu caixa, pense bem, negocie com quem é possível e com quem é preciso negociar pro seu negócio continuar rodando. Um grande abraço pra você e vão pra cima!